Bom dia, gente! Sextou! Vou começar mais um vlog pra vocês. Agora já tá dando umas nove e meia. E eu já comecei a fazer algum serviço aqui em casa. Aí eu resolvi começar a gravar pra vocês. Meu irmão já veio aqui. Já tomei café. Já comecei a limpar a casa, como eu falei pra vocês. E, gente, ali é hoje. Está um furacão. Sabe aquele dia que ela acorda e bota fogo em casa? É hoje esse dia! É hoje esse dia! É hoje esse dia! Aí eu tô aproveitando pra lavar um pouquinho de roupa novamente, né? Vocês veem eu lavando roupa direto agora. Mas o que acontece? Eu vou lavar a cobertinha da Ju. Aí eu aproveito pra usar água limpa. Pra lavar minha roupa, que é limpa, assim. Que é só suor, né? E colocar a cobertinha dela pra bater depois. Porque aí eu reaproveito a água, né? Aí é por isso que eu estou lavando. Só tem um pouquinho de roupa. Hoje, gente, eu tô muito loucona. Hoje é quinta-feira. Hoje não é sexta. É que eu tô tão acostumada a fazer chapinha. Fazer faxina na sexta, que eu tô achando que é sexta-feira hoje. Mas amanhã, que é sexta, eu vou ir fazer compra. E resolver algumas coisas também. Então eu tô adiantando a faxina pra hoje. Mas não é aquela faxina pesada, pesada. Porque a casa tá bem organizada. Então eu já tirei o pó daqui, ó. Nem mostrei pra vocês. Mas eu já comecei a tirar o pó aqui. A roupa tá acabando de bater. Aí eu vou colocar da Ju. Dar um banho nela, que ela tá fedidinha. Porque esses dias choveu bastante. E pra quem tem cachorro sabe, né, gente? Que quando chove, os bichinhos ficam fedozinhos. Ó, tirei o pó daqui. Porque ele tava bem sujinho. Agora você tá abelhando. Gente, acabou de passar o almoço vendendo aqui, né? Esses packs, assim, de vassoura, pá e rodo. Por 10 reais. Aí eu comprei. Porque esse rodo aqui é igual o meu antigo. Esse daqui, ó. Que quebrou. Que eu tava velhinho. E eles são muito bons. E eu já tava precisando de um. Porque um fica lá no banheiro. E um pra mim passar pano. E esse é maior. Aquele outro que tá no banheiro. Pra mim passar pano é ruim. Porque ele é muito pequenininho. Aí a vassoura eu vou deixar guardada. Essa pá eu vou usar pra dentro de casa. E a outra eu vou deixar pra usar lá fora. Só a vassoura eu vou deixar guardada. Porque eu já tenho uma. Que eu comprei, né? Na promoção no atacadão. Aí eu peguei essa mesmo preta. Porque essa parte aqui da pá tá mais lisinha. As outras tava meio que torta, sabe? Aí depois fica ruim. Mas foi isso, ó. Comprinhas de hoje. Agora eu tô aqui dando uma... Passando paninho aqui nos armários. Pra tirar o pó, gente. Isso daqui é toda semana a mesma coisa. Gente, eu vou dar uma lavada aqui no banheiro, né? Deixar no grau. Olha o antes, como é que ele está. Hoje eu não vou mostrar lavando pra vocês não. Porque vocês já viram na última faxina. Então, ó. Um, dois, três e... Como eu queria que fosse fácil assim, né, gente? Olha, tudo organizado. Tudo limpinho. Cheirozex. Olha aqui, ó. Bonitinha. E, gente, ela como é da... Eu esqueci o nome do material dela. Mas ela vai ficando amarelinha assim. Aí, o sapólico que eu comprei que vem com cloro, tá branqueando ela. Tô amando. Aí já coloquei um cheirinho novo aqui, meus amigos. O vaso tá no vídeo. Agora eu vou finalizar passando o mope. Depois eu vou limpar minha geladeira. Tava esquecendo de filmar pra você, gente. Vou almoçar. Eu já ia comer, porque eu misturo tudo com comida, gente. Isso daqui é realidade, ó. Aqui é uma carninha cozida que eu fiz ontem. Arroz e feijão. Dá nem pra ver a carne, ó. Aqui é carne, carne, carne. E fiz um suquinho de uva, climatizador virado bem pra mim, porque tá calor. Já terminei de limpar o chão. De fazer a maior parte das coisas. Agora só falta... Só falta limpar a geladeira. E talvez eu vou lavar o carro. Talvez. Ela é muito cansada, mas eu tô querendo lavar o carro. Porque tá sujo. Um dia que nós fomos na chácara, tá cheio de terra. Aí eu acho que eu vou lavar. Eu já lavei lá o fundo, aí eu aproveito e lavo o carro e lavo a frente, sabe? Gente, essa comida é uma delícia. Eu tô morrendo de fome. Gente, comenta aqui embaixo pra mim se você come igual eu, misturando tudo. E tomando suco. Ou tudo certinho. Sem beber suco. Ou você mistura tudo e não bebe suco. Gente, eu sou assim. Eu misturo tudo. Só como bebendo. Eu já tentei parar várias vezes. Mas um dia eu consigo, né, gente? Um dia. Agora eu vou almoçar aqui e depois eu volto com vocês limpando a geladeira. Tá bom? Acabei de almoçar, gente. Vou começar a limpar a geladeira aqui. Peguei já meus paninhos. O meu veja. Vou mostrar pra vocês como ela tá. Ó, ela não tá muito bagunçada. Nem suja. Mas eu gosto sempre de manter, né, gente? Ela limpinha. Aqui, ó. Tá um pouquinho sujinho por causa das frutas, né? Aqui tem um pedaço de pepino. Tá assim. Não tá muito suja não, gente. O aqui também, ó. Não tá muito bagunçado. Mas mesmo assim, como eu falo pra vocês, pra manter, né? E já que a gente vai fazer compra, pra chegar aí tá tudo certo. Aqui tá dessa maneira, ó. Não está sujo também, ó. Tem gente que pergunta pra mim se não vaza, né? Sangue do saquinho. Tem que olhar bem, né, gente? Se o saquinho não tá curado. Mas não tá não. Agora, começar, né, organizar. Mas é rapidão. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau Gente, terminei Olha o brilho dessa bonita Que eu limpei ela por fora também Não mostrei pra vocês que eu fui colocar meu celular pra carregar Olha como está brilhosa E bonita Linda ela já é, né? Mas eu vou mostrar pra vocês agora como ficou Olha isso, gente Troquei aqui, ó, porque eu tava com esses dois potinhos branco Vou colocar essa etiqueta pra trás, né? Porque eu quero esses potinhos daqui dentro tudo branco pra ornar com a gaveta, né? Aí só tinha dois Aí eu troquei dois Falta só mais um branquinho Ficou assim Limpei tudo Aqui vocês viram que eu lavei Olha, chega tá mais brilhosa aqui Tava até meio fosca Agora tá brilhosona Joguei alguns molhos E eu adaptei ela mais pra baixo Gente, eu vou ver se não vai ficar tão ruim de tirar a garrafa, sabe? Aí eu coloco aqui pra cima de novo Porque tem dois níveis, tá vendo? Aí eu coloco qualquer coisa pra cima de novo Aí ficou assim Aí dá até um alívio, né, gente? Olha Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o freezer Também deu uma limpada Aqui eu tirei e limpei Não sei se eu mostrei pra vocês Eu acho que o de baixo eu mostrei pra vocês Mas eu limpei Esse eu não precisei lavar porque não tava sujo, gente Era mais poeirinha, sabe? Aí eu só passei o paninho Também, ó, limpei E eu mudei as polpas de fruta para o potinho que eu tirei, sabe? Esse potinho é o que tava lá na fruteira Aí eu coloquei ele aqui pra eu colocar a polpa de fruta Porque as polpas de fruta tava ficando tudo jogado aqui Tava com cara de jogado, né? Coisa desorganizada Aí ali agora ela tem um cantinho dela As carnes que eu limpei, né? Aqui embaixo Vocês viram? Aí eu organizei assim Aí quando chegar as coisas descongeladas Eu coloco aqui os congelados tudo pra cá E coloco os novos pra cá Certinho agora Ai, eu já bagunçando, senhor Aqui embaixo Ficou assim Tá ótimo, né, gente? Tudo limpinho Ali embaixo tava bem sujinho Mas agora está limpex Foi isso, migas Geladeira Top! A gente já recolhia aquelas roupas que eu tinha lavado Só ficou uma calça do Diego e as meias E a cobertinha das junecas Daqui é o pelego do cavalo do Diego Acho que já tá seco já Mas a cobertinha ainda tem parte Essa parte de baixo sempre demora mais pra secar Mas o meio já tá seco praticamente Gente, eu ia lavar Mas eu não vou lavar não Só vou tirar essa sujeirinha assim Dar uma limpada por dentro E lavar aqui na carroceria Que é onde que fica as compras, né? Aí eu vou jogar só uma água Porque está vindo chuva ali Tá chovendo praticamente todos os dias Aí eu lavo, chove Aí é serviço jogado fora E nem tá tão suja não São umas marcas de terra Por onde o Diego andou E nem tá tão suja não Pronto, gente Já dei uma limpada aqui nela Não lavei não Mas parece que lavou, né? Chega tá brilhando Mas não lavei não Aí eu lavei também, né? Tô secando já Molei minhas filhas, né? Tá tudo certo agora Amigas, acabei de tomar banho Lavar meu cabelo Agora é 4h35 E tá caindo uma chuvinha Não sei se vocês conseguem ouvir Que delícia Acho que não dá nem pra vocês verem também Mas dá pra ver pelo chão Uma chuvinha gostosa Que delícia, né, gente? A casa limpinha, tudo certo Agora é só descansar Ixi, gente O perlego do Diego Eu deixando aqui Vai molhar, doida Mas é isso, migas Vou finalizar esse vlog com vocês Agora eu vou fazer um pãozinho Descansar, né? Que eu mereço Depois eu seco meu cabelo Eu deixo ele dar uma secadinha Depois eu venho com a escova, né? Pra secar mais certinho Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like aqui Que ajuda muito o canal De se inscrever se ainda não for inscrito De comentar o que você achou aqui do vídeo Que vocês sabem que eu gosto Que vocês comentam Então comenta aqui pra interagir com o vídeo O que você achou do vídeo E compartilha com pelo menos uma pessoa Que vai ajudar muito aqui o canal Gente, eu preciso muito da ajuda de vocês Porque só meus seguidores fiéis Que podem me ajudar, né? Compartilhando E eu fico muito feliz E muito grata Se você puder compartilhar Com pelo menos uma pessoa E é isso, então, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tá, carninha Tá quente? Não, assim não Assim é feio Arroz Arroz Depois Carne Você quer o ovo, Ber? Você quer o ovo? Ovo Espera aí Que o tio vai dar Traz aqui, Diego O que ele quer o ovo? Ovo, ovo Ovo O tio vai trazer Vai trazer o ovo Vixe, meu Deus Come aqui Ele vai dar o ovo A nós Aí, ó Ovo, ovo, ovo Ovo, ovo, ovo 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 Quer carne? Ovo Ovo Meu Deus Ele trata o ovo pela carne Ó Ovo 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 Olha o ovo, olha o ovo Você está tampando você?